Em democracia não há, nem pode haver, segundas leituras muito menos enviesadas. Em democracia há quem ganhe eleições e há quem saia derrotado sem que tais resultados justifiquem zonas cinzentas ou mau perder. Muito menos populismo ou demagogias. Há uns que falam da democracia ou da falta dela apenas porque se negam a aceitar a vontade expressa no voto, a vontade que os cidadãos de forma livre manifestam quanto ao seu futuro, que os madeirenses manifestaram-se por três vezes neste ano que agora termina. O povo é soberano, faz as suas escolhas, confia e confere o poder ao projeto que lhe dá maior segurança. É assim há 43 anos. Foi assim novamente este ano. E é assim com a abertura que nos caracteriza que encaramos a governação nesta legislatura. É preciso não esquecer que a madeira que temos hoje resulta de uma governação que cumpriu com tudo o que o seu povo sufragou. Resulta de uma evolução conjunta que foi trabalhada e construída lado a lado com a população. Nisto, como em tantas outras coisas, o PSD não vive de lusões. Confia na democracia, respeita os seus compromissos e nunca em momento algum subestima o poder e a vontade que cada madeirense assume nos destinos desta terra. Madeirenses a quem também, ao contrário de outros, nunca veremos as costas nem abandonamos compromissos ou mandatos a meio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao falarmos da democracia e do voto legítimo dos cidadãos, não posso deixar de aludir à mudança de paradigma político em que atualmente nos encontramos. Hoje temos um quadro político distinto dos anteriores que, todavia, cumpre a sua principal função. É de assegurar a estabilidade, o progresso e o desenvolvimento da nossa terra. Mantevemos em todo o processo a nossa convicção, a nossa forma de estar e de ser em política e, claro, o nosso compromisso com a população que nos elegeu para formar o Governo. Uma população que este ano nos deu três vitórias eleitorais. Uma população que nos confiou a governação e que nos deu a possibilidade de estarmos aqui deste lado pelo menos mais quatro anos, num total de 47, enquanto que outros continuam oposição. Mas esses que são oposição, os tais que prometem fazer política de forma diferente daquela que fizeram até agora, questionando o seu próprio passado e a sua própria liderança, são os primeiros a cair no erro de julgar que a memória do nosso povo é curta. Não, não é. Os madeirenses e porto-santenses não têm memória curta. Os madeirenses sabem que o Partido Socialista, que agora diz ser a favor da autonomia e até contra António Costa, esteve sempre ao lado dele. Lembram-se perfeitamente da alegria com que o 3 em 1 foi aclamado antes das eleições europeias. Lembram-se, por exemplo, que foi o então candidato socialista à presidência do Governo Regional, que perdeu as eleições, quem prometeu ao lado de António Costa o ferre para todo o ano. O ferre que agora querem, fazendo o taba rasa de mais esta promessa, que nem na região, nem no país o Partido Socialista respeitou. Lembram-se também do subsídio à mobilidade, que o PS adiou durante quatro anos na Assembleia da República. O tal que só aprovaram no final da última legislatura e que agora querem assumir como uma das suas bandeiras. Lembram-se ainda dos 35 milhões que supostamente comprariam o novo hospital e que depressa caíram por terra. O tal novo hospital, que agora defende ser financiado a 50%, o que será conseguido graças ao trabalho do PSD depois de o terem concordado com os 30%. Seriam muito mais os exemplos a dar nesta que é uma postura incoerente e pouco construtiva assumida por aqueles que se afirmavam capazes de conseguir tudo ao lado de António Costa caso vencessem as eleições. O mesmo António Costa, de que agora e assim que derrotados, descolaram. Dizia eu que seriam muitos mais os exemplos a dar, mas o tempo é escasso e não é essa a nossa prioridade. A nossa prioridade é se resolver os problemas da nossa população, honrando a confiança que nos foi depositada e cumprindo com aquilo a que nos comprometemos para mais este mandato. Com a República, iniciamos esta nova legislatura na base do diálogo e da concertação, em nome do interesse superior da nossa região e do nosso povo. Estamos disponíveis para trabalhar conjuntamente desde que sejam encontradas as soluções, desde que se assumam de parte a parte as responsabilidades que devem ser assumidas. Não temos tempo a perder com críticas destrutivas, nem muito menos com política de esquina, que nada abona a favor da nossa população. Temos um programa de governo para executar até 2023, através do qual continuaremos. A baixar os impostos, a apostar na saúde, na educação e no apoio social, como no ambiente e na agricultura. A captar mais investimentos, a garantir mais e melhor emprego e a cumprir aquilo a que nos propusemos junto da nossa população. Com elevação, verdade e dignidade, continuaremos a fazer o nosso caminho. O caminho para o qual, ao contrário de outros e em democracia, fomos eleitos. Muito obrigado. Obrigado.